Hoje eu tô mais do que feliz, eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento Seja muito bem-vinda ao meu canal, bem-vindo, eu tô muito feliz porque você tá aqui Como eliminar fungos das plantas usando leite Vou fazer a aplicação aqui nas minhas plantas e vou mostrar pra você como salvar a sua planta desta praga Mas eu tenho um recado pra você super importante, compartilha, manda um joinha, vem comigo Pessoal, o recado especial é esse daqui, ó Caroline Rapper, a segunda pimenta mais ardida do mundo Pimenta nuclear mexicana amarela, arde também, mas é um pouco menos Muito ardida, pra você que quer a semente dela, de graça E vai vir junto o alface gigante e o tomate de brinde anão Me chama aí, todas as sementes são de graça Meu zap tá aparecendo, vai ali porque tá acabando, me chama agora, tá acabando Aproveita essa oportunidade de ter pimentas raras, super ardida Tudo isso de graça pra você, as sementes Vem comigo Hoje eu tô nesse tempo maravilhoso Compartilha esse vídeo Hoje a gente vai destruir fungos das plantas e principalmente do tomateiro Estou aqui na minha hortinha sendo construída, na minha estufa Estufa não, no meu telhadinho transparente Onde tem minhas plantações aqui E há muito tempo eu tô perdendo plantas por causa do fungos Deixa eu pegar uma folha contaminada aqui Deixa eu tentar Ela começa, gente, a dobrar Aqui, ó E a ficar amarela Feia E hoje eu vou combater Vou mostrar pra você Vou mostrar pra você Olha essa planta aqui Tá saudável Vou mostrar pra você uma planta contaminada Pessoal, isso aqui é uma planta, ó Contaminada com fungos Olha como é que fica Olha só Morre, seca e acabou Agora nunca mais Pessoal, você vai precisar de 50ml de leite integral O ideal é aquele leite puro, né Que sai direto da vaca E ele combate O leite ele tem Ele consegue combater alguns fungos E eu já me dei muito bem Uma receita muito antiga Principalmente os antigos aí De 60, 70, 80 anos de horta As pessoas de idade usam muito Então é algo que eu só tô Não tô criando nada Só tô apresentando pra você 50ml de leite integral Meio litro d'água Pessoal, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai... Eu coloquei meio litro d'água aqui E agora a gente vai colocar o leite aqui, ó Simples, não tem mistério Dessa maneira aqui, ó Pronto Fechou Agora a gente mistura tudo Pessoal, o que que a gente faz? Agora a gente mexe, ó Agora, nesse período mais ou menos da tarde A gente aplica nunca no sol Nunca no horário quente Sempre à noite ou tempo nublado Aí aqui agora a gente só aplica Ó Agora a gente aplica assim, ó Dessa maneira Vai aplicando Aplica nas folhas Isso aqui combate Não faz milagre Mas ajuda a sua planta Com problemas de fungos Por causa da umidade Contaminação Ali, ó As folhas manchadas Isso aqui vai oferecer uma ajuda E depois Ela vai crescer lindamente Porque isso aqui combate Veja o resultado Mas antes Compartilha esse vídeo Com seu amigo Solta o joinha Dá muito certo Faço isso há mais ou menos Dois anos E até agora Tive resultados incríveis Com uma recita tão simples Que Se você fizer isso Com certeza Você terá Muito Sucesso Veja o vídeo aí Solta esse joinha Vem comigo Vem comigo